Então meus amigos, seu amigo Pez de Gantos de Bessém aqui, somando com amigos como prometido, para fazer a questão da nossa videoaula, somando com os amigos, no ritmo do candomblé. Eu quero deixar bem esclarecido aqui, que aqui da minha parte não é demonstração, eu não estou tocando o candomblé e nem estou dobrando o rum para o orixá, e sim compartilhando um pouco de algumas frases e um pouquinho do aprendizado dessa caminhada para fortalecer os irmãos que querem tocar o seu atabaque. Então esse vídeo já não serve para quem já sabe, principalmente para quem já é crítico. Façam, as pessoas que criticam, que falam de tudo, façam, peguem e façam melhor. Aqui é para fortalecer os irmãos e vai ter vários vídeos, na verdade, fizemos um pouquinho do alojar no rum. Em troca vai vir vários vídeos no rum, passando vários exemplos do ritmo alojar, é para fortalecer os irmãos. Então eu peço para detalhar cada frase, cada frase, cada detalhe. Quando toca a borda do atabaque, o meio do atabaque, tocar o atabaque e não bater o atabaque. Para quem está iniciando, da minha parte, seguindo o método que eu uso, com meus alunos, usar bastante a sensibilidade e para a gente poder trabalhar junto com a sensibilidade, a coordenação motora e a percepção, que é essencial para você, para você conseguir chegar ao entendimento. Não é só tocar atabaque, é entender o que você está fazendo. É o pé do orixá, o corpo do orixá, cada gesto, cada balanço, cada olhar que o orixá dá para você, você se conectar junto com o orixá dançando e as pessoas que estão ali. Existe uma educação também, de quem está tocando um com o outro, de a gente conseguir tocar de uma forma que a gente consiga escutar quem está cantando e respondendo. Lógico que eu não estou aqui para criticar quem toca alto, quem toca baixo, quem mete a mão, quem não mete. Cada um tem seu estilo e seu jeito. Eu estou passando de uma forma que eu acho mais legal de fazer, mas sem desmerecer a ninguém. Sem desmerecer a ninguém, não. É só que, enfim, cada um faz o seu e tudo certo. Então, para vocês que querem aprender e seguir a minha metodologia... Então, eu vou passar aqui alguns detalhes sobre o que a gente passou em relação ao rum. Então, no ritmo alojado. Então, você que vai ver esse vídeo, pegue frase por frase. Escute bem, ouça bem. Ouça bem a condução. E tenta fazer dentro da condução, sem agredir o atabaque. E simplesmente tocando, acariciando. Bateu na borda, bateu com as pontas dos dedos. Da terceira falange para cima. Então, treina. Cada frazinha, com paciência, que você chega lá. Não tem essa? Eu não tenho dom. Não tem essa de não ter dom. Nem todo mundo nasce com o dom e faz um monte de coisa. Até melhor do que muita gente que tem dom. Então, não desista. Eu vou deixar as frases soltas para você. Vou deixar para vocês o exercício. Vou deixar o exercício com a base. E no final, vou deixar só a base para você praticar. Então, vai até o final do vídeo para você conseguir toda essa dinâmica. Vou vir com mais vídeo no ritmo alojar no RUM. É uma coisa básica para a galera começar a pegar, se soltar. Ou quem mesmo quer acrescentar alguma coisa, eu espero estar contribuindo com vocês. Falou? Curte o canal aí do seu amigo PG. Dá-se a força. Vai vir um outro vídeo com o ritmo quebra-prato no RUM também. Eu vou passar RUM, vou passar GAN, eu vou passar o Rumpinho, o Lê, Queto, Gê, Giangola, Umbanda. Eu vou passar tudo. Vou vir aqui firme e forte, como eu prometi. Há muito tempo para vocês que iam fazer essa contribuição aí. Falou? A única coisa que eu peço a vocês é que curte o vídeo, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí também. Se quiser contribuir com o canal, o Pix está aqui, tá? Prótese PG, prótesepg.gmail.com É um acolhimento que eu estou fazendo aí para ver se eu consigo chegar ao valor de uma perna mecânica aí. Mas vocês não são obrigados a nada. Ninguém é obrigado a nada. Falou? Só se tocar o seu coração aí. Isso aqui eu estou fazendo já faço há muito tempo. Nunca precisei pedir nada para fazer isso aqui que eu estou fazendo. Tá bom? É só porque eu estou fazendo uma vaquinha mesmo. Então, tá aí. Se quiser, bem, se não quiser, o vídeo está aí para fortalecer. Falou? Pratiquem. E é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto